Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, beleza? Aqui é o Vinícius, trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso quadro extra de estreias e lançamentos do mês. No caso, estamos falando aqui do mês de maio de 2017. Sem mais delongas, gosta de saber quais são os lançamentos do mês? Dê um like então pra ajudar o nosso projeto, se inscreva no canal se você não for inscrito, e vamos começar, como sempre, pelos filmes. No dia 11, teremos Alien Covenant, o mais novo filme da fabulosa franquia Alien, dirigido por Ridley Scott, estelado por Michael Fassbender, Kathleen Waterstone, Billy Crudup, Danny McBride, entre muitos outros, um filme de terror e ficção científica que é sequência do filme Prometheus de 2012 e antecede aos eventos do primeiro filme do Alien, lançado em 1979. No dia 18, teremos Rei Arthur, a Lenda da Espada, dirigido por Guy Ritchie, estelado por Charlie Hunnan, Astrid Burgess Frisbee, Jimon Holson, Judy Law, Eric Bana, entre muitos outros, um filme de aventura baseado nas histórias do Rei Arthur. No dia 25, encerrando os filmes desse mês, teremos Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, o quinto filme da franquia Piratas do Caribe, dirigido por Joaquim Ronin e Asper Sandberg, estelado por Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Tweed, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, entre muitos outros, um filme de aventura e fantasia baseado na atração da Disney Piratas do Caribe. Vamos agora para os games. Mantendo a tradição, antes de falarmos dos jogos de maio, vamos voltar rapidamente para abril para falar rapidinho do lançamento do episódio 4 do jogo The Walking Dead A New Frontier, intitulado Ticker Than Water. The Walking Dead A New Frontier é a terceira temporada do jogo The Walking Dead da Telltale, desenvolvido e publicado pela Telltale Games, um game de ponte em clique dividido em episódios que está sendo lançado para o Playstation 4, Xbox One e PC e dispositivos móveis iOS e Android. O game é baseado na franquia de histórias em quadrinhos The Walking Dead de Robert Kirkman. Agora sim, vamos para maio, começando pelo dia 5 com Prey, o mais novo game da franquia Prey, desenvolvido pela Arkane Studios, distribuído pela Bethesda, um game de ação e aventura em primeira pessoa, que será lançado para o Playstation 4, Xbox One e PC. O game é considerado uma reimaginação do primeiro Prey, além de um sucessor espiritual do game System Shock de 1994. No dia 11 teremos Minecraft Switch Edition, esse que é a mais nova versão do famoso game Minecraft, que já ganhou versões para uma porrada de plataforma, o game já ganhou versões para o Playstation 3, 4 e Vita, Xbox 360 e One, Wii U, PC em praticamente todos os sistemas operacionais atuais, no mobile, também em todos os sistemas operacionais atuais, além de Raspberry Pi e Apple TV. Minecraft é um jogo desenvolvido e publicado pela Mojang, o game do gênero Sandbox, que, como eu falei, além dessa cacetada toda de plataforma que saiu, está ganhando agora a sua versão para o Nintendo Switch. No dia 16 teremos Injustice 2, esse mais novo game com os personagens da DC Comics, desenvolvido pela NetherRealm Studios, distribuído pela Warner Bros., um game de luta, que será lançado para o Playstation 4, Xbox One, e para dispositivos móveis, iOS e Android. É um game baseado nas histórias da DC Comics, e é sequência do jogo Injustice Gods Among Us de 2013. No dia 19 teremos Fire Emblem Ecos Shadows of Valencia, o mais novo game da franquia Fire Emblem, desenvolvido pela Intelligent Systems, distribuído pela Nintendo, um game de RPG tático que será lançado exclusivamente para o Nintendo 3DS. O game já saiu no Japão em abril. No dia 23 teremos Disgaea 5 Complete, a versão completa do game Disgaea 5 Alliance of Vengeance, que saiu para o Playstation 4 em 2015. Desenvolvido pela Nippon Ichi Software, distribuído pela NIS America, um game de RPG tático, cuja versão que estamos falando aqui será lançada para o Nintendo Switch. Como eu falei, a versão original já saiu em 2014 para o Playstation 4, e essa versão específica também já saiu no Japão em março. No dia 26 teremos uma porrada de jogo, mas vamos falar apenas de três. Começando por Samurai Warriors Spirit of Sanada, o mais novo game da franquia Samurai Warriors, desenvolvido pela Omega Force, distribuído pela Koei Tecmo, um game de ação hack and slash que será lançado para o Playstation 4 e PC. O game já saiu no Japão em 2016 para o Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita. No mesmo dia teremos Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, essa que é a mais nova versão do game Street Fighter 2 de 1991. Talvez esse seja o game que mais ganhou expansão em toda a história dos games. Essa versão está sendo desenvolvida pela Capcom, distribuída pela Capcom e pela Nintendo Austrália, um game de luta que será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch. E finalizando o vídeo, ainda no dia 26, teremos Guilty Gear XR Rev 2, essa que é uma expansão do game Guilty Gear Revelator, lançada originalmente em 2016, e que é o mais novo título da franquia Guilty Gear. Desenvolvido pela Arc System Works, distribuído pela P-Cube, um game de luta que será lançado para o Playstation 3 e Playstation 4. O game já saiu para arcades em março. E é isso aí galera, esse foi o vídeo de estresse e lançamentos, um mês com bastante game bom para você lançar, e os filmes não são de se jogar fora. E aí, vai ver algum filme? Vai jogar algum jogo? Vai comprar algum desses jogos aqui? Comenta aí para eu saber. Se gostou do vídeo, clica no gostei aí, compartilha para a sua galera, nos siga nas redes sociais, e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? E também clique no sininho para não perder nenhuma notificação do canal. É isso aí galera, até a próxima e fui!